Olá, eu sou a Raquel e no vídeo de hoje eu quero te mostrar alguns atalhos que vão facilitar bastante a sua modelagem no Arquicad, principalmente se tratando de paredes. O primeiro atalho que eu quero te mostrar é para você conseguir alternar mais facilmente a posição da linha de referência na sua parede. Então, estão vendo que eu estou apertando aqui uma tecla e a localização da linha de referência está alternada? Essa tecla é a tecla C. Então, enquanto eu estou modelando ou depois que eu modelei ao selecionar a minha parede, eu posso usar a tecla C para mudar mais facilmente essa localização da linha de referência que está aqui. Então, vejam que a linha de referência, ou seja, a linha que eu tracei por onde eu quero iniciar a minha modelagem, fica estática e a minha parede vai se alternar com relação a essa linha mudando de posição. Se eu quiser inverter o sentido, eu posso usar para isso a tecla P. Então, o que o P vai fazer? Por exemplo, eu tracei essa parede e essa linha que fica em destaque está marcada aqui como face interna. Ela está para o lado de cima da minha parede e se eu usar a tecla C, eu vou alternar a posição, mas sempre nessa parede agora, nessa condição, a face interna está para cima e a face externa está para baixo, certo? A tecla P inverte essa posição. Então, estou apertando aqui a tecla P. A tecla P vai fazer a minha parede espelhar e agora a face interna está para cima, vou usar o C agora para mudar a posição da parede e a face externa é a que vai ficar para baixo. Então, isso eu posso utilizar antes de iniciar a construção, estou clicando na tecla C, durante a construção ou depois, não é legal? O outro atalho que vem a complementar esse é a tecla G. A tecla G muda o método de geometria que a gente quer utilizar. Por exemplo, aqui eu estou na parede simples. Se eu uso a tecla G, eu vou passar para a parede contínua e se eu uso a tecla G de novo, eu vou alternar entre todos os métodos de geometria disponíveis para essa parede. Seguindo a lógica, a tecla G vai fazer com que eu ande para a frente, alternando por esses métodos de geometria, e o Shift G vai fazer com que eu volte no sentido contrário. Essa foi a dica de hoje, espero que ela te ajude e aproveite para seguir os nossos canais da Imabim e da ArchiCoaching aqui no Instagram e no Facebook. Até mais! Tchau, tchau!